Oi gente, hoje eu recebo pra vocês esse vídeo que eu vou estar reagindo a nova música do Shine, que é a nossa promessa Iono de Black Clover Como eu disse pra vocês, a gente já reagiu... Ai! A gente já reagiu a do Shooter e agora a gente vai estar reagindo a do Shine E assim, tô muito ansiosa pra ver essa música porque a do Asta foi muito boa e agora a gente vai estar vendo a do Iono Que é um outro ponto de vista da história, né, que a gente tem o Asta e o Iono e assim, ai eu tô muito ansiosa pra ouvir porque eu gosto muito de Black Clover Preciso voltar a assistir, né, porque eu porém acho que não sento um pouquinho E aconteceu muita coisa desde então, eu preciso voltar a assistir porque eu acho que Black Clover até tá acabando, né, o mangá tá acabando, acho que tá chegando na reta final E assim, muito ansioso Mas nesse vídeo, então, simbora Eu queria beber água, não tem água Boiar só a boca Amedrontado Tudo é tão complicado Ai, pra entrar Tantos problemas que a vida dá Problemas que só nunca deu Tenta se enxergar forte e não consegue Não saber se vai estar pronto pro mundo fere E antes de tudo, outra lágrima É uma coragem que me faltava Eu ganhei de alguém que nunca foi forte Então se você quiser vir ao rei mag, eu vou virar também Se você é forte, sem poder forte, eu também serei E não desistir ao amante, eu também a terei Depois daquela nossa promessa, eu nunca mais jorei Eu não vou cair Sem a promessa que eu não posso quebrar E até retornar o rei, não posso parar Enquanto a mana queimar, eu vou levantar Pra te roubar, eu prometo de sofrerá Meus companheiros são família Você me ensinou Que eu demorei tanto Que coisa linda E a dificuldade de mostrar um sorriso E foi quando vi que não estive sozinha Mas o que você não mostra Eu sei que você torne meu Quem também não mostra Tentou ser minha melhor do céu Que nasceu só forte A unir forças com quem está por ti Mesmo se manda puxar E eu adorarei o meu esquadrão Nossa, esse arco foi bom Eu tenho a promessa a cumprir Que até ao me tornar o rei Néritos eu conquistarei Não importa se meu sangue é dano ao preso de plebeu Quando vi o aranjo de Hagen que o próximo rei nascer Não importa se meu sangue é dano ao preso de plebeu Não importa se meu sangue é dano ao preso de plebeu Se você melhorar eu também vou melhorar Eu também vou melhorar Uma rivalidade boba tudo começou O que você quer喝 para a gente agora Onde é só acabou Tudo que eu me emprepa Tornei forte você Candidão Não existe Ainda somos irmãos Se perdem que precisar eu vou te dar a mais O que eu venho Eu também soco Nossa! Ai, que lindo Que lindo, ficou lindo Combinou muito com o Yuno A vibe da música combinou muito com o personagem A música inteira combinou muito com o Yuno Ai, eu amei Apesar de eu não gostar muito do Yuno Apesar de eu não gostar muito do Yuno no anime Eu entendo total a importância dele no negócio Ai gente, eu gosto muito dele Não, calma, eu acabei de falar que eu não gosto dele Eu acabei de falar que eu gosto dele Nossa, mas eu achei que essa música ficou A cara do personagem O Shine cantando Eu primeiramente acho a voz do Shine muito bonita Como sempre, a voz do Shine tá muito bonita E ele cantando assim Interpretando, vamos dizer assim O Yuno ficou muito bom A letra da música é muito boa Eu achei, nossa, a letra ficou muito linda A edição da música Essa música ficou realmente muito boa Eu amei a música Eu amei a música Ainda mais você juntando com a do Shooter Com a do Shooter E essa por causa que uma é do Asta e outra do Yuno Eu achei que as duas ficou muito boas Eu adorei essa dupla Eu adoro essa dupla Os dois irmãos e dois irmãos também Que estavam cantando Porque o Shine e o Shooter são irmãos Aí você entendeu O Asta e o Yuno também E assim, eu gostei muito da parada da Irmandade Que falou na música do Shine Lindo, cara Lindo, lindo Eu sempre vou estender a mão pra vocês, cara Lindo Eu amei essa música Ficou muito boa Parabéns a todo mundo que trabalhou Nessa música aqui também Ficou foda Mas nesse vídeo, gente Espero que vocês tenham gostado Muito obrigada Se vocês assistem o vídeo até aqui Um beijão É nóis Tchau, falou Até o próximo vídeo Fui Tchau